Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas do seu interesse e temas atuais. Hoje nós vamos falar sobre literatura. O poeta, jornalista, escritor João Jesus Pai Loureiro está lançando uma nova obra. Inúmeras obras ele já lançou e agora está lançando uma nova obra que se chama Da Cor do Norte, Brinquedos de Meriti. Vamos saber qual foi a inspiração dessa obra, como nasceu essa obra, qual a ligação dos brinquedos de Meriti com a vida do escritor e poeta. O que representa a cidade de Abaitetuba na sua produção? O que representa também os brinquedos de Meriti para, vamos dizer assim, para a população, para as pessoas que fazem parte aqui dessa região, principalmente de Abaitetuba? Vamos conhecer um pouquinho do imaginário, o que é que essa, além de ser uma questão econômica, mas também é cultural da vida do povo dessa região. Tudo isso nós vamos conversar com o professor João Jesus Pai Loureiro, que é uma alegria tê-lo aqui novamente, que ele já veio outras vezes no nosso programa. É verdade. Bem-vindo aqui para a gente bater um papo bem informal sobre a sua obra. Tá bom, muito obrigado também. Então, Da Cor do Norte, Brinquedos de Meriti. O que é essa obra? Bom, ela é um estudo amplo desse artesanato artístico que é tipificador de Abaitetuba, na forma dos brinquedos de Meriti. E representa para o Estado um dos seus ângulos de identidade, porque é uma produção de Abaitetuba, mas que ganhou o mundo. Ela se espraia por Belém, do Pará, sobretudo na época do Sírio. Ela tem uma dimensão nacional, esse artesanato que é o Brinquedos de Meriti. E estrangeiros, pessoas que passam por aqui na época, geralmente levam o que mostra que é um artesanato artístico que não tem uma única dimensão. Ele tem a dimensão do brinquedo no sentido da sua natureza, mas ele também serve como lembrança do lugar, serve como decoração, serve como objeto de estudo também para as pessoas que se dedicam e tudo mais. Então, ele é um signo plurissignificativo da nossa cultura e que, para mim, alegria, ela nasce em Abaitetuba, que foi a terra onde eu nasci. Para a gente, porque as pessoas que nos acompanham, não somente aqui no estado do Pará, mas sete estados vizinhos assim também, depois muitos nos acompanham pela internet. Então, o programa é muito acompanhado, assistindo também pessoas do Pará que estão fora. Para explicar-se melhor, o que são esses brinquedos de Meriti? Como é que eles são feitos? Olha, o brinquedo de Meriti, ele é feito com a polpa de uma árvore, que é o Meritizeiro, que é uma árvore muito interessante, porque tudo nela é aproveitado. A polpa é a que serve para a confecção do brinquedo e outro tipo de artesanato que tem essa base, assim também como já se utiliza o Meriti também para fazer maquetes arquitetônicas e tudo mais. Então, ele é um material de uma leveza, de uma ductilidade, de uma maciez, que permite inúmeras utilizações. Até, por exemplo, em vários lugares do estado, inclusive em Abaitetuba, se pratica muito o artesanato de Meriti, que é a minituarização de objetos, digamos, da vida real, que são, digamos, diminuídos, como uma forma imédica, por exemplo, pequenos navios, casas, telefone, televisão, etc. Esse é o que eu chamo genericamente de artesanato de Meriti. Os brinquedos de Meriti, eles são o artesanato típico e artístico de Abaitetuba, que nasceu lá, ele é predominantemente cultivado lá, está ligado à identidade cultural da terra. Lá onde estão os artesãos que praticam esse tipo de artesanato, os antigos que inventaram e que legaram para a memória da cidade também são de lá. E o que viriam a ser esses brinquedos de Meriti? É um tipo de brinquedo em que há uma criatividade na elaboração deles, imitando o movimento dos pássaros, imitando o movimento das cobras, e imitando o movimento das aves. Enfim, não é uma pura cópia da realidade, é uma recriação dela através da imaginação do artesão. Por isso, eu defino claramente isto. Você tem o brinquedo de Meriti, que é o típico de Abaitetuba, e o artesanato de Meriti, que é o uso de Meriti para outras finalidades, que tanto é feito em Abaitetuba como em outras regiões do nosso estado. Isso é interessante. Eu queria que você explicasse melhor. Quer dizer, se caracteriza muito o Meriti em Abaitetuba com esse desenvolvimento, mas também ele está espalhado em vários locais. Essas características que você coloca como pontos fundamentais da cidade de Abaitetuba, quais seriam esses elementos? A tipologia. Como simbologia que diferencia das outras realidades? Primeiro lugar, tipologia. É um certo número de objetos que, pela tradição, eles foram sendo mantidos daquela forma. Segundo lugar, as cores usadas. Depois, o acabamento, os usos. São modalidades que particularizam na cidade esse tipo de artesanato que eu digo que é um artesanato artístico. Eu vou lhe dar um outro exemplo. Você tem Marujada, no Brasil inteiro, aliás, no Nordeste todo, um pouco ali pela região ainda do norte da Bahia, de Minas, etc. Você tem essa prática que veio, na verdade, da Península Ibérica. Mas você tem em Bragança um tipo de Marujada que é exclusivamente de Bragança, que é uma modalidade que foi criada pela imaginação, pela prática, pela criatividade dos bragantinos, tornando-se uma forma particular e específica de Bragança do gênero Marujada. Sim. Esse é um raciocínio que eu quero fazer por equivalência. O brinquedo de Miriti é a mesma coisa. Você tem o uso do brinquedo para várias outras finalidades. Aliás, desculpe, o uso do Miriti e da polpa do Miriti por inúmeras outras finalidades. Porém, o brinquedo de Miriti é um tipo de uso artístico e artesanal do Miriti que nasceu em Abaitetuba e é lá especificamente praticado. E já é uma coisa bastante antiga, já de séculos passados. Ah, sim. É, claro. É secular. Você não tem memória dessas origens documentadas. Você sabe sempre nessa história oral, que é típica da nossa região. Mas na memória da cidade se perde, nas sombras da memória, as origens do Miriti. Mas sabe-se que nasceu lá. E outra coisa também que se sabe é que desde tempos imemoriais para a cidade, ele se vinculou à época do sírio da Nossa Senhora da Conceição, inicialmente em Abaitetuba, que é a padroeira da terra, e depois para Belém do Pará, quase que concomitantemente. E é tão importante essa inserção do brinquedo de Miriti no sírio de Nazaré, que eu, pelo menos, já escrevi em vários pontos, já falei aqui também isso em outra entrevista, que é um dos três signos tipificadores do sírio de Nazaré. O sírio de Nazaré tem três signos que fazem com que o sírio seja o que ele é. A berlinda com a santa, que é o signo da fé. A corda, que é o signo da devoção. E o brinquedo de Miriti, que é o signo da cultura e da arte do Pará. Você congrega esses vários elementos. Você não tem memória do sírio em que esses três elementos não estejam incluídos. E presentes. Então, isso é uma coisa que eu acho encantadora, porque é uma forma de artesanato artístico que ultrapassa o local, ultrapassa a época, que ultrapassa as barreiras do laico e do religioso, que se incorporam num ritual, numa liturgia, que é a mais importante da Amazônia, e seguramente do Brasil, e uma das mais importantes do mundo, que é o sírio de Nazaré. Eu queria voltar à sua relação com os brinquedos de Miriti e com a cidade de Abaitetua, porque a gente vê você falando, como você vibra em relação também, falando dessa beleza também, dessa cultura que se expressa através do Miriti. Como é que se deu esse... Como é a tua relação, o teu relacionamento com o Miriti, com o brinquedo de Miriti, já que você nasceu numa cidade onde isso é muito forte? É, claro. Eu nasci já encontrando o brinquedo de Miriti, sendo uma prática na cidade. Brinquei com o brinquedo de Miriti, que meus pais compravam, como também guardei brinquedos de Miriti como lembrança, como recordação, etc. Então, há uma relação existencial minha com o brinquedo de Miriti, e, ao mesmo tempo, o brinquedo de Miriti é para todos nós, não apenas para mim, um signo da duração, do estado de infância que acompanha o homem até a sua maturidade. Não é a infância, mas é o estado de infância. Aquilo que, na memória da gente, no sentimento da gente, na nossa história mental e de pensamento, está ali repousando e que nos dá aquela alegria, aquele encanto, aquele prazer da infância que nós conseguimos renovar toda vez que encontramos com algo que suscita isto. Quando revisitamos a nossa terra natal, o que é que nos encanta? É porque nós estamos também revisitando a infância. Quando nós encontramos pessoas da nossa amizade, do colégio, das peladas de rua, etc., é o estado de infância que renasce em nós através daquela amizade. Então, eu creio que o brinquedo de Miriti, que encanta talvez mais os adultos do que as crianças, ele é uma revelação desse estado de infância que é eterno no ser humano e que é uma das coisas mais cálidas, mais doces, mais, digamos assim, carinhosas que o homem tem dentro de si. Você lembra, Pai Loureiro, de episódios ou situações marcantes dessa relação da tua infância com o Miriti, por exemplo, de elementos que constroem, como você diz mesmo, retornando à cidade natal, retornando aos contatos? Foi parte da tua história, da tua memória com a infância? Essas coisas vão se entronizando na nossa alma espontaneamente. Tu sabes que, por exemplo, essa minha visão intelectual e crítica, filosófica do brinquedo de Miriti, corresponde à minha maturidade intelectual, corresponde à minha vivência acadêmica, à minha vivência como professor, à minha vivência teórica, sobretudo. E, além disso, esse meu sentimento de respeito e de valorização da cultura da minha terra. Porque, às vezes, você se distancia da terra e se distancia de tudo que ela pode ter. Então, essa minha convivência com o brinquedo de Miriti é uma convivência afetiva e, ao mesmo tempo, respeitosa. Porque eu vejo que todos os significados que ele tem e percebo nas pessoas também como isso ocorre. Então, eu me criei, digamos, vendo artesãos, visitando a casa de artesãos, brincando com filhos de artesãos, vendo que, para se aprender a nadar, por exemplo, em Abaitetuba, se fazia boia com pequenos rolos de Miriti. Porque Miriti boia. Então, fazia com uma corda, uma envira, uma coisa, já fazia aquela boia que amarrava no peito e você se jogava dentro d'água e boiava, porque ele flutua. Então, aquelas maiores, etc. De modo que é difícil desentranhar nessa minha fase de identificação emocional, sentimental, com o brinquedo, é difícil desentranhar uma atitude mais intelectualizada na minha infância, na minha mocidade, etc. Mas a verdade é que, quando eu me lembro de Abaitetuba, e sempre quando eu me lembrei de lá, o brinquedo de Miriti veio junto. Quer dizer, o brinquedo de Miriti é como se fosse uma espécie de... elemento de devaneio e elemento também de serenidade interior. Aliás, Abaitetuba tem uma especialização, uma especialidade, o que quer que seja em fazer as pessoas sonhar. Primeiro, o grande signo era a cachaça. A cachaça de Abaitetuba. Para que serve a cachaça que não seja para fazer sonhar? Segundo lugar, o brinquedo. O brinquedo que faz sonhar só que a cachaça só faz o homem adulto sonhar. E o brinquedo faz o homem adulto e a criança sonharem também. Então o alcance do brinquedo é mais embriagador. É mais amplo. Mais amplo, né? Interessante. A senhora aproveita para mandar um grande abraço a vocês de Abaitetuba que nos acompanham. Nós temos aqui um filho querido da cidade de Abaitetuba. Essa relação também com Abaitetuba sempre foi forte em você, né? Mesmo na sua obra, no trabalho que você realiza, sempre há uma ligação muito forte. Porque eu mesmo pequeno, ainda antes de vir estudar em Belém, ainda como aluno do grupo escolar de Abaitetuba, que era a escola pública de lá, eu já mandava buscar livro pelo correio. Havia um médico em Abaitetuba, um doutor Novaes, que era um homem muito culto e tinha uma esplêndida biblioteca dele, particular, portanto, na sua casa. Ele me emprestava muitos livros também. Então, eu sempre vi Abaitetuba como um lugar para onde o mundo também chegava. E, por isso, eu sempre tive uma visão universal, ou pelo menos mais ampla, de Abaitetuba do que o próprio limite geográfico da cidade. Isso me ajudou muito, porque eu acredito que a obra de arte tem que ser uma forma de você ver, de uma forma universal, o seu local. Homero fez isso. Ele pegou a sua Ítaca e viu universalmente a sua cidade. Proust viu universalmente Paris. E assim, Hemingway vê universalmente, quer dizer, a Espanha. Quer dizer, todo escritor... O Drummond vê universalmente a sua Itabira, ou então o seu Rio de Janeiro. O Vinícius viu universalmente o Rio de Janeiro. O que é preciso que o artista compreenda é que o seu lugar é o lugar essencial de motivação criadora e originalidade, porque é só ele que tem essa relação. Agora, não pode confinar no lugar a sua criação. Você tem que ver o seu lugar de uma forma universal. Quer dizer, trazer tudo o que há de novas possibilidades, de novo, de reflexão, de organização, para se realizar através do seu lugar. Então, Abaitetuba é isso. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando. E vamos falar um pouquinho do Brinquedo de Meriti, essa nova obra que você está lançando nesse período. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com esse papo gostoso, que tenho certeza que você está acompanhando com o João Jesus Pai Loureiro. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o João Jesus Pai Loureiro, nosso querido conhecido aqui, poeta, escritor, jornalista e tantas coisas mais. No primeiro bloco, nós falamos de várias coisinhas, mas falamos também do novo lançamento do livro Da Cor do Norte, Brinquedos de Meriti. Eu queria que ele explicasse essa relação, primeiro, como o conteúdo aqui, como é que nasceu essa obra, e explicasse um pouquinho a realidade desse novo lançamento. Bem, o interesse para a publicação de uma obra sobre o Brinquedo de Meriti, neste caso, veio de uma editora e produtora de arte do Ceará, de Fortaleza. Sim. Eles estiveram aqui em Belém, na época do Sírio, e se encantaram com o Brinquedo de Meriti. E o fotógrafo Jarbas Oliveira, que nos acompanhava, que é um importante fotógrafo lá de Fortaleza, e ele fez uma documentação durante o Sírio. E eles resolveram fazer alguma coisa sobre o Brinquedo, uma publicação. E entraram na internet e descobriram que eu, na minha tese de doutoramento Cultura Amazônica, Uma Poética do Imaginário, eu trato, numa parte de um capítulo, sobre o Brinquedo de Meriti, dando um dos exemplos da Poética da Cultura Amazônica, do que eu chamo de uma Poética do Imaginário na Cultura Amazônica. Então, eles gostaram do texto e vieram aqui em Belém para me convidar para fazer o texto para o livro sobre o Brinquedo. Eu expliquei para eles o seguinte, que faria com todo gosto, era uma coisa profissional, que eu, há muito tempo, estava querendo fazer um texto longo sobre o Brinquedo, e eles concordaram. E foi um texto de mais de 100 páginas, onde eu abordo o Brinquedo de Meriti segundo vários ângulos. A poética do brinquedo, a psicologia do brinquedo, a relação com o imaginário, o caráter de artesanato artístico, a questão cultural, a inserção na liturgia religiosa. Enfim, foi uma chance de poder abordar, como eu diria, entendendo o Brinquedo de Meriti como uma espécie de um diamante, foi uma chance de lapidar várias facetas desse diamante para que ele pudesse ter o brilho necessário. Seria mais conhecido, ter o brilho, que é bacana. E eles, em função do texto, entusiasmaram-se de tal maneira que vieram várias vezes aqui, foram várias vezes a Baitetuba para ampliar o número de fotografias documentais sobre a vida dos artesãos, sobre a colheita do material próximo nas cercanias da cidade, sobre o relacionamento do brinquedo com a cultura local, etc. Então, eles fizeram um trabalho muito competente, muito sério. E daí surgiu uma amizade com os artesãos em Baitetuba, que hoje tem uma associação e uma sede muito boa lá na cidade. E os artesãos, então, sugeriram a eles que, ao invés do livro ficar um livro apenas contal, que eles poderiam fazer o livro dentro de um estojo de Meriti. E que eles se comprometeriam a fazer. Claro que isso foi uma coisa profissional, eles foram pagos para isso. e a editora vibrou e, digamos, nos contratou para fazer. E é isso que eu posso mostrar. Ótimo, assim que você que está nos acompanhando, vai a... E assim também eu posso fazer também uma experiência de garoto propaganda. Do livro mostrando as coisas. Então, o que nós temos... Mostrando como nasceu essa... Veja bem, nós temos primeiro aqui uma... Essa moldura que ela... É como se fosse a tampa de uma moldura que serve para proteger... Proteger o estojo do livro. O estojo do livro que é este aqui é protegido por essa moldura. Sim. Por isso, a tinta... Também de Meriti, esse estojo? Também de Meriti, apenas pintado com as cores da bandeira de Abaitetuba. O azul, o vermelho, o branco. O branco. Quando se abre, do lado de dentro, nós temos essas miniaturas dos brinquedos de Meriti. Sim. E um detalhe para você. Como são mil exemplares, imagine o trabalho que deu para fazer mil estojos desse com essa precisão de encaixe. Cada estojo é original porque eles não repetiram no estojo o mesmo conjunto de brinquedos. Interessante. Então, até nisso se mantém essa coisa que é tão própria do artesanato, que é não ser igual uma peça da outra. A criatividade, não é? E, na parte de baixo, então, você tem o livro, que é um livro também magnificamente editado, que para eu poder fazer aqui justiça para o meu parceiro de livro... Será que eu consigo abrir? O meu parceiro de livro que é o fotógrafo... Eu sei, espera aqui. Nós estamos ao vivo, então você... Eu quero abrir. Pronto. Pronto. Isso, poxa. Assim a gente conhece todos os detalhes. Você que está em casa, nos acompanhando, e o pessoal de... os artesãos também de Amaitetuba, os parabéns pelo trabalho. Então, veja bem. Deixa eu dizer, a coisa é uma textura que você pode tocar, veja só, porque isso é pano, essa capa. Uma textura de pano. E aqui dentro, você tem as fotografias, fotografia dos miritiseiros, no miritis ao próximo. Aqui você tem aqui uma reprodução da caixa. Da caixa. Aqui você tem a cobra, que é uma das coisas. Aqui você tem uma giranda, acho linda essa fotografia dessa giranda. Belíssima. E aqui dentro, você tem, olha, uma multidão de belas fotografias que documentam todo o processo, seja no Sírio, seja fora do Sírio, etc. E o que é também uma importância complementar é que, no final do livro, você tem a tradução para o inglês. Então, é uma edição bilingue, porque será lançado fora do Brasil também por essa editora, pela repercussão que está tendo esse trabalho. Trabalho. Quer dizer que foi lançado, muito bonito, eu aconselho vocês, foi lançado agora em Belém? Foi lançado agora em Belém, primeiro o lançamento foi em Abaitetuba. Foi em Abaitetuba, sim. Vamos dizer, o lançamento mundial foi em Abaitetuba. Depois, o segundo lançamento aqui em Belém, foi sexta-feira agora que passou, e a venda está sendo na Fox Video. Fox Video. Fox Video, no Ná Figueiredo, ali da Doca. Pronto, quem quiser interessado, quem tiver de fora, liga para algum local ou entre em contato. Um dos dois, para a própria editora, que eles têm o site. Eles têm o site. A editora chama-se Lumiar. Lumiar, é uma editora lá de Fortaleza. É um belo presente também que possa dar para as pessoas conhecerem, já que o Meriti... Que bacana! Realmente, eu digo a você que eu mesmo me surpreendi com o resultado, porque eu fiz com um carinho excepcional esse texto. Sim. Eu gosto muito de como ele ficou. Quando eu vi o projeto terminado, eu vi quando ele já estava pronto. Então, eu, particularmente, me encantei com o trabalho e com a justiça que eles fizeram, não apenas aos brinquedos de Meriti, na documentação fotográfica e nesse estudo que me pediram para fazer, mas a justiça que fizeram aos artesãos. Sim. Porque no momento em que eles aceitam uma proposta como essa dos artesãos para fazer a embalagem, significa que eles estavam inserindo o próprio artesão no processo. No processo. Quer dizer, valoriza também a comunidade local. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí, eu digo assim de uma forma um pouco livre, que é uma conjugação de duas formas de design. O design artesanal, e o design industrial. O design artesanal no estojo feito pelos artesãos. Certo. E o design industrial que é o projeto do livro editado pela gráfica, etc. Então, isso mostra que é uma aliança respeitosa entre a tradição e a modernidade, entre o artesanato e a industrialização, entre o artesão e o técnico. Quer dizer, são alianças que, quando feitas de uma forma respeitosa e, digamos assim, competente, elas se engrandecem o trabalho. E como foi o lançamento em Abaitetuba, já que teve o primeiro lançamento? Foi uma delícia. Particularmente para os artesãos, eu imagino também que é uma resposta ao trabalho. e eu não sei se é porque eu já fiz muitos poemas em que eu destaco o tema da chuva, que foi um temporal na hora do lançamento do Abaitetuba, uma chuvarada, mas estava tudo muito bem organizado e depois, então, foi passando, etc. E sexta-feira também passada deu também uma enxurrada no lançamento. E vamos ver se lá... Chuvas bem-vindas, né? Vamos ver se lá em Fortaleza, que vai ser o próximo lançamento, onde eles precisam de chuva mesmo, se há uma conjugação astral que também faça isso. Nós estamos falando da sua obra toda assim, qual a relação dessa obra, em particular, onde você coloca em evidência essa riqueza multifacetada do Miriti com o conjunto da sua obra? Sim, primeiro... Nós lembramos também o Café Central, que é o romance, que foi anterior a ele. Foi isso. A relação desse trabalho com a minha obra é uma relação temática principalmente. Quer dizer, eu tenho poemas que tratam dessa questão. No romance, há uma menção ao brinquedo de Miriti. Digamos, já fiz canções com uma canção, por exemplo, que foi musicada pelo Cabinho, que é um músico lá de Abaitetuba, para quem eu entreguei o texto para ele musicar. É uma espécie, assim, de hino dos artesãos, porque é uma canção que descreve, digamos assim, que homenageia o trabalho deles. De modo que há vários aspectos da minha atividade como poeta, como criador, em que há um toque, digamos assim, uma lembrança ou uma realização mesmo em que está presente o tema do brinquedo de Miriti. Mas são coisas que fazem parte de uma relação linha com a cultura. O trabalho mesmo de maior extensão é este e que está ancorado numa primeira iniciativa que foi incluir, que foi na minha própria tese de doutoramento. Doutor, não quer dizer, reúne a teoria no sentido como estudo, como trabalho, mas também com a experiência de vida que você acompanhou, que você viveu e lidou com os contatos mesmo. Eu imagino que escrevendo esse livro, contato com várias pessoas, com os artesãos. Quer dizer, essa construção é muito bonita também. Depois desse elemento, Baird Loureiro, do aspecto econômico que também os artesãos vivem. Eu queria que você falasse um pouquinho desses vários aspectos, porque é economia, mas também é cultura, também é história. Como é que você alinhava esses vários elementos? É, porque uma das características do artesanato está ligado exatamente à comercialização. E no caso do brinquedo de Miriti, é uma comercialização que já entrou numa certa regularidade e todos nós ficamos muito felizes com isso, porque às vezes as pessoas procuram e não há em estoque, não há lugares onde estejam vendendo esses brinquedos. Por exemplo, agora, pessoas me procuraram durante o lançamento dizendo que tinham andado atrás de comprar, não tinha encontrado, o que é compreensível, porque agora eles entram na produção para o sírio, que é uma grande produção. Você imagina o seguinte, vou lhe dar um dado. Quando a editora aceitou essa proposta deles, deles criarem, fabricarem o estojo, foi há dois anos atrás, foram dois anos e pouco elaborando, porque foram mil exemplares. Você vê que são várias peças, a precisão com que isso está fechado, com que isso se encaixa. Quer dizer, quantos que foram aprovados, quantos que não puderam ser aprovados porque não estava muito bem colado, por exemplo. Então, quer dizer, é um tipo de artesanato também que é muito frágil no sentido do processo de fabricação. Vou lhe dar um exemplo que me ocorre agora, já que você está tocando neste assunto. Quando eu fui, acumulei a função de secretário da cultura do Estado e da presidência da fundação Tancredo Neves, que tinha sido criado por mim, eu recebi dois ou três assessores da Unicef que vinham por aqui e estavam fazendo palestras e tudo mais pelo Brasil e eu os levei a Baitetuba para ver os brinquedos. Eles ficaram tão encantados porque a Unicef adquire esse tipo de produto para revender em benefício das finanças de apoio a projetos que eles fazem. Eles têm cartões postais, etc. Até eu já tive um cartão, um poema meu no cartão postal da Unicef que foi divulgado no mundo inteiro em várias línguas e tudo e eu doei direitos autorais pois bem, eles quando voltaram de lá, voltaram encantados, viajaram para a Suíça, dois ou três meses depois eu recebi uma carta proposta sondagem deles querendo comprar brinquedos de Miriti para essa revenda que eles fazem da seguinte maneira, eles queriam o soca-soca, queriam aquele tatu que mexe o rabo e a cabeça e mais as cobras. 20 mil exemplares de cada um. Quer dizer, absolutamente impossível de poder atender sobretudo naquela época que você não tinha a estrutura que tem agora. Mas esse brinquedo então, esse tipo de artesanato é um artesanato muito delicado e que não é de rapidez. Mas o que é que eu estou reivindicando se ainda tem tempo? Certo, pode dizer, diga. A Baitei Tuba precisa, isso há muito tempo eu venho falando e aproveito aqui essa nossa chance para poder reiterar, criar o seu bosque de Miritizeiro, criar um Miritizal que seja como atração O filho da terra que está dizendo você de a Baitei Tuba que seja atração turística para a cidade que se integre nesse Miritizal atividades culturais múltiplas, etc. E, sobretudo, que se garanta um lugar de acesso mais próximo para a coleta do material para fazer o trabalho porque cada vez eles têm que ir buscar mais longe é o mesmo problema que acontece com o bairro e o Coraci cada vez tem que buscar mais longe porque não se associa tem que criar isso é papel do poder público criar uma estrutura que propicie a ampliação a segurança e a garantia da continuidade dos trabalhos de artesãos Fica a sugestão e o convite vocês e a Baitei Tuba também os órgãos governamentais administrativos tenham atenção com isso porque também serve como manutenção como meio econômico para todos esses artesãos Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos mais uma vez para o terceiro bloco com o Paes Loureiro Estamos de volta com o Diálogo Aberto tenho certeza que você está acompanhando e degustando também essa questão dos brinquedos de Meriti aqui com o Paes Loureiro e nos falava toda essa explicação toda essa caminhada também do trabalho realizado pelos artesãos de Abaitetuba agora eu queria saber outra coisa que vem muito de evidência como você disse no primeiro bloco é a questão do sírio de Nazaré a ligação do brinquedo de Meriti com o sírio de Nazaré como é que nasceu essa relação como é que foi essa caminhada porque hoje a gente vê nos devotos nas pessoas que participam do sírio muitos elementos do Meriti basta que você veja as fotografias dos jornais e as fotografias dos seus amigos feitas no sírio as girandas o brinquedo de Meriti na mão das pessoas ou nas girandas está presente o tempo todo sem deixar de lado aquela feira que acontecia de uma forma espontânea ali no Largo da Sé e no Largo do Carmo e que precisou ser transferida para um espaço mais amplo e pela dimensão que passou a ter que é uma coisa espetacular realmente aquela feira naquilo que nós chamamos a Semana do Sírio ou a Quadra do Sírio a Quadra do Sírio bom, mas você falava como é que poderá ter chegado é de uma forma natural desde que é um artesanato e o artesão ele produz os seus objetos artísticos ou utilitários para o consumo para vender ele vive daquilo então nasceu segundo me diziam os artesãos mais antigos lá de Abaitetuba que nasceu porque era um lugar que se podia vender se podia vender bem inicialmente ali no Sírio e na festa da Nossa Senhora da Conceição em Abaitetuba e claro foi natural que desse o salto para Belém porque muita gente vem passar o Sírio e provavelmente o bom resultado que os primeiros obtiveram trazendo seus brinquedos uma meia dúzia ou duas dúzias talvez de brinquedos para vender aqui foi estimulando e eles passaram realmente como fazem até hoje a preparar um certo número de brinquedos de Miriti para a venda durante o Sírio o que é interessante é que inúmeras outras coisas são vendidas também durante o Sírio e inúmeras outras coisas que tem cunho artesanal também porque o brinquedo entranhou-se dessa maneira entronizou-se dessa maneira como uma imagem quase sagrada no Sírio uma vez que ele passou a fazer parte de uma visualidade que faz com que o Sírio seja o que ele é porque se você retira o sírio o brinquedo de Miriti se você retira a corda se você retira por exemplo as manifestações que são feitas ao longo da procissão o Sírio de Nazaré não é mais o Sírio ele será uma procissão igual a que se faz em qualquer lugar do mundo o que é que faz com que o Sírio de Nazaré seja o Sírio de Nazaré que é a berlinda com a santa a corda esses três signos o brinquedo de Miriti e claro eu estou falando de elementos simbólicos mas ao lado deles esse manancial de coisas culturais e artísticas que cada vez mais foram se ampliando mas as canções os cantores as participações coreográficas e tudo o que você vê agora são manifestações recentes mas a presença artística e artesanal do brinquedo de Miriti você perde na memória e é por isso que eu valorizo que eu digamos assiná-lo o brinquedo você fala você fala até de uma criação artística coletiva quando você diz assim eu li em algum local que você falava que o brinquedo de Miriti tem esse aspecto de uma criação artística coletiva onde as pessoas se envolvem de alguma maneira é porque ele representa um aspecto visível do imaginário invisível seja do povo de Abaidetuba seja da população que entra em contato com o brinquedo porque o imaginário tem um papel excepcional na cultura e o imaginário ele é cultural também você só imagina coisas que estão dentro da sua cultura certo nós não imaginamos coisas japonesas nem chinesas nem coreanas é verdade eles é que imaginam então nós imaginamos culturalmente a arte é uma expressão simbólica da cultura também o imaginário é uma expressão imaterial da cultura também de modo que o imaginário faz com que haja em todos nós sonhos que são pré-permanentes aspirações desejos que estão ali submersos no nosso inconsciente que de repente nós identificamos com algo que vemos que parece que toca naquele botão de flor que está no nosso inconsciente faz com que ele floresce então de repente você vê por exemplo no brinquedo de Miriti essa afetividade que ele desperta nas pessoas dos mais diferentes lugares que chegam por que isso? porque o brinquedo de Miriti sendo uma coisa de um local da Amazônia que é a Baitetuba ele é capaz de tocar na alma universal de qualquer pessoa do mundo e a gente muitas vezes visitando residências aqui em Belém mas também em Abaitetuba eu tive a oportunidade a gente vê vários elementos de Miriti que compõem ali a decoração da casa daquela residência mas se você visitar pessoas no Rio de Janeiro já visitei fora do Brasil também mas que tinham vindo aqui para o São Silvio você vai ver lá também ou seja o brinquedo de Miriti é uma produção artística artesanal local de Abaitetuba mas de uma dimensão universal ou seja ele é capaz de seduzir de emocionar quem vive na cidade e quem vive nos mais distantes lugares do mundo porque ele faz e voltamos ao início da nossa conversa ele faz despertar dentro de nós ou ele provoca dentro de nós aquilo que eu chamo no meu texto de estado de infância ele te recoloca no estado de infância independente da tua idade independente do lugar em que tu morres quer dizer relembra uma fase importante bonita fundamental da sua vida que todos nós vivemos outra coisa que chama atenção muitas vezes a gente observando os brinquedos de Miriti essa constante reinvenção dos brinquedos cada vez mais se tornam começam a ser esses brinquedos mais simples e a gente observa também uma complexidade de trabalhos mais complexos eu queria que você falasse dessa caminhada como é que se dá isso? primeiro esse é um exemplo da vitalidade do processo é horrível quando um produto cultural começa a não evoluir mais fica estagnado é porque ele começa a morrer então é inerente a evolução da própria tradição a sua renovação segundo lugar é como a gente diz um pouco na gíria a fila anda ou seja a cultura avança a tecnologia avança as expectativas avançam avançam então é natural que um jovem artesão de Abaitetuba hoje filho de um artesão neto de outro artesão mas um jovem artesão é natural que ele por exemplo ao invés ao lado de uma barquinha de uma montaria que ele faça ele faça também o que? um avião faça uma televisão reproduzindo em Miriti faça um conjunto de reggae tocando por quê? porque a sua sensibilidade que está utilizando de uma forma renovada uma tradição de modo que eu acho maravilhoso isso porque isso significa a vitalidade do processo e a presentificação dele vou lhe fazer uma comparação de época agora certo o fenômeno mais fascinante aqui da época junina é o das quadrilhas porque a quadrilha que era uma coisa considerada só de digamos assim de pessoas antigas e dos cafundós digamos da área rural ele foi absorvido pela juventude e foi integrada a quadrilha junina como uma expressão atual da juventude também então é uma quadrilha renovada que eu chamo quadrilha de embalo porque só jovem pode dançar pode reparar porque ela ela é tão incessante no movimento que você se delicia vendo mas não se arvora se quer isso é a quadrilha jovem é interessante essa cultura que é sempre viva que se renova maravilhoso maravilhoso é uma coisa que impressiona você falando do período junino nós estamos no período junino a gente vê que riqueza porque traz a tradição isso também você poderia comentar um pouco sobre isso traz a tradição a beleza da tradição das riquezas mas também com a inovação do novo do hoje do século atual sem dúvida olha a tradição só é tradição se houver renovação porque se não houver renovação não há tradição há passado e a tradição é uma maneira de fazer com que o passado seja sempre presente no presente com uma nova dimensão o que se deve evitar é a descaracterização de uma característica local de uma realidade evolutiva da cultura isso é complicado mas garantir uma evolução harmônica com a cultura das formas de expressão é maravilhoso você não imagina como por exemplo na região das ilhas de Abaitetuba você tem uma produção incessante de lendas de mitos na atualidade de hoje se você for ali por exemplo em Breves as escolas de Breves as escolas públicas elas em agosto se eu não me engano era assim pelo menos eles fazem um festival de teatro cujo compromisso é encenar as lendas de lá do Marajó ou das cercanias de Breves e o que o que predomina são as novas lendas são os novos mitos quando eu defendo que a cultura amazônica que é a cultura de uma poética do imaginário mas que tem peculiaridades absolutamente originais como se fosse uma pequena civilização é que a cultura amazônica ela é autêntica e autônoma na sua evolução e no seu relacionamento ela é viva ela permanece produzindo tanto no campo na beira do rio como na cidade uma particularidade que nos enriquece e tem esse poder de atrair as novas gerações é evidente porque a originalidade está nisto por que as pessoas viajam para vários lugares do mundo pela originalidade da cultura de lá e a originalidade da nossa cultura atrai pessoas não se dizia que o paraíso na terra estava na Amazônia quer dizer o novo mundo foi descoberto em função de se levar a ideia de que o paraíso na terra estava no centro da Amazônia pois bem eles se largaram atrás do paraíso da terra então o que primeiro atraiu a descoberta do novo mundo foi o mito Amazônico o mito situado na Amazônia então essa dimensão mítica nossa ela é fundamental não é estudada ainda na extensão que deveria ser mas ela tem uma dignidade tão grande tão alta como da mitologia grega da mitologia indiana etc egípcia mas essas mitologias já foram super estudadas e a nossa ainda permanece no estágio ainda à espera de uma dedicação maior mas você acha que está existindo uma caminhada em relação a isso porque é muito bonito eu tenho certeza que as pessoas estão gostando muito dessa visão também de cultura e de arte ligada mas dessa continuidade de conhecimento eu acho eu acho que há uma coisa que foi muito importante para isto a criação dos campi no interior do estado a federal a estadual sobretudo porque tem mais esse compromisso com a pesquisa então os TCC que vem do interior os mestrados onde já tem mestrado os doutorados onde já tem doutorado eles todos trazem uma visão de pessoas do lugar estudando o seu lugar mas com uma dimensão digamos assim ampla e uma dimensão teórica universalizada então com isso você começa a ter um painel verdadeiro e diversificado da cultura paraense competentemente realizado aqui também sobretudo aqui na escola de teatro e dança da universidade e no ICA que é o instituto da ciência das artes a que a escola está pertencendo tem tido uma safra fertilíssima de TCC mas sobretudo de mestrado e também doutorado de professores e alunos em que está se estudando a cultura a arte daqui as experiências locais com uma dimensão universalizadora uma dimensão que não é de um regionalismo fechado como se fez durante muito tempo e equivocadamente não com uma visão alargada disso e que eu insisto nisso a gente tem que ter uma visão universal das coisas aplicada no seu lugar a partir da sua aldeia porque daí é que as coisas saem saem com originalidade porque a originalidade ele sai da relação do artista com a sua realidade e com a sua realidade cultural e aí que brota a originalidade não é do livro não agora nós temos que estar com a competência necessária com o ponto de vista técnico atualizados em como o mundo vai caminhando hoje na teoria artística na técnica artística e tudo mais como se comporta a arte nos grandes centros para que a gente para que todos nós nos apropriando dessas linguagens que evoluem na atualidade da expressão a gente possa com todo esse arcabouço aplicar aplicar na originalidade da nossa relação com o local e fazer com que esse local se torne tão universal como as pessoas desses vários lugares do mundo tornam o seu lugar universalizado é com esse conceito tão bonito tão rico também que a gente conclui porque o nosso tema a gente passaria tarde todo dia tenho certeza quem está nos acompanhando que é um tema um assunto muito rico depois que diz respeito a toda a população todas as gerações deixa uma palavra final que queira se dirigir ao nosso telespectador que acompanha e o pessoal também de Abaitetuba que está te acompanhando eu quero dizer o meu carinho por toda essa nossa realidade artística e cultural pelas pessoas pelas pessoas que fazem essa cultura essa arte aqui de todos nós e dizer o apreço e a minha emoção particular por este livro que ele só terá sentido se ele puder ser conhecido por muitas pessoas se as pessoas compreenderem e o sentirem e servir de uma motivação para cada vez mais se trabalhar com essa se fertilizar essa coisa tão bonita que é a nossa cultura e a dimensão universal que ela tem mais uma vez muito obrigado hoje nós falamos com o poeta escritor jornalista João Jesus Paz Loureiro que falou um pouquinho do brinquedo de Miriti da arte da cultura enfim vocês acompanharam como foi um bate-papo bem gostoso agradeço pela audiência pela preferência e até o nosso próximo programa até lá